Todo dia, ó Virgem tão formosa, eu vos saúdo, ó Maria, não há sucena mais pura, nem rosas, nem mal me queres, que tenham mais formosura do que vós entre as mulheres. No céu, vós sois a rainha, para que a nossa alma entre, amaremos a florinha, que é fruto do vosso ventre. Amém, amém, assim seja, sempre amaremos com fé, brilhantes astros da igreja, Jesus, Maria, José. Oremos. Amém. 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 Amém.